Não sei quando finirá Eu sei o que passará O mundo que vedi Cambierá Tudo será diverso Nós não seremos os mesmos Música Ci siamo! Animo! Não sei quando finirá Mas eu sei o que passará O mundo que vedi Cambierá Tudo será diverso Nós não seremos os mesmos Mas o mundo que vedi Não será Música 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 Mentre o mundo apaga, as suas perdidas, I potenti della terra parlano di pace, Ma è la guerra intorno a noi, e un grigio si alza, E un mondo che a fame fa bene pace. E il mondo intorno a noi non ci guarda mai, Il vero è che tutti siamo noi, Ma la pace è un pezzo, e questo pezzo è pagato dai filufoni, Dai figli, dai figli, dai figli che non resistono. Non so quando finirà, ma so che passerà, E il mondo che vedi cambierà, Não, 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 não... Tudo será diverso Nós não serão os mesmos Mas o mundo que tem que ver, eu não sei Oh, não, não, não! Obrigado, obrigado! Eu amo você! Tchau, gente! Eu amo você! Eu amo você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho